Essa música toda vai ser Fá menor, Ré sustenido maior. Você vai manter a mesma forma de Ré sustenido maior e vai fazer Lá sustenido maior. E aí vai manter a mesma forma aqui e vai fazer Dó sustenido maior. Aí fica assim, Fá menor. Eu sou assim. Ré sustenido maior. É duas horas pra escolher Lá sustenido maior. A roupa que eu vou sair Dó sustenido maior. E aí continua a mesma sequência. Eu sou assim, Coca-Guarana, eu nunca sei o que eu quero pra mim. E o ritmo vai ser esse aqui. Como é que você vai fazer esse ritmo? Você tá aqui no Fá menor, você vai bater o dedão na corda Lá. E aí você vai puxar todas as cordas e abafar. E aí vai puxar de novo. Aí agora você vai bater com o dedo indicador aqui na corda Réu. E vai abafar de novo. Muda de acorde e faz a mesma coisa. Dedão. Puxa todas as cordas. Puxa de novo. Dê de indicador. Muda de acorde e a mesma coisa. Mudou de acorde. Mais rápido. Eu sou assim, é duas horas pra escolher a roupa que eu vou sair. Eu sou assim, Coca-Guarana, eu nunca sei o que eu quero pra mim. Eu sou assim, doce ou salgado, quente ou gelado. Meu gosto é assim mesmo, meio bagunçado. Misturado, complicado. Mas quando eu te vi, foi de primeira, foi a primeira vez que eu tive certeza. Não teve indecisão, nenhuma confusão, porque dessa vez quem escolheu foi o coração. E depois de você, tô rindo à toa Com a cabeça cheia de dúvida boa Se eu beijo seu corpo, ou beijo sua boca Se eu faço amor no quarto ou na casa toda E depois de você, tô rindo à toa Com a cabeça cheia de dúvida boa Se eu beijo seu corpo, ou beijo sua boca Se eu faço amor no quarto ou na casa toda